E aí galera, beleza? João Marcelo aqui. Bom galera, hoje vou tirar sangue mais uma vez, a parte 2 do vídeo. Então, mano, não dói se tirar sangue, tá? Então, eu vou pra escola porque agora eu tô estudando de manhã, por isso que eu acordei bem cedo e tô com essa cara. Então, vamos. E aí galera, de novo, então a gente vai chegando o negócio que a gente vai achar do sangue e a mina, que o negócio vende, então, então. E aí, eu sento. E aí, o que você tá sentindo? Nervoso? Eu tô me sentindo gelada de novo, porque aqui é muito gelado. O ar-condicionado é muito gelado, eu tô com muito frio. Mas tá com medo? Não. Nem um pouco? Não. Não é? Eu já vim aqui umas 4, 3 meses já, e nenhuma das 4 doeu. Muito fácil. Fácil, né? Tá bom, aqui vamos aguardar, né? É, a gente vai ser o primeiro a ser chamado mesmo. Tá vazio, né? Aqui, ó, mostra. Mostra. Ó, tem ninguém. Não é? Vazio, vazio. Tá com medo, tá com medo. Eu acho que tá com medo. Não tô com medo nada. Quando eu chego, eu fico com medo, mas... Quando eu chego lá, eu começo a botar, eu não sinto mais medo. Então, beleza, vamos pra lá. Valeu. Tô tremendo de frio. Meu Deus do céu. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Bom dia. É, filha, mais uma vez. Senta, João. Deixa a tia baixar aqui, tá? Mais uma vez. Dia 8, tá? Pra pegar. Ok. Obrigado. Muito medo, né, filha? Ou não? Não? Não, ele é rapaz. Não, ele tá corajoso. Tá por aquilo de novo, não. Não é corajoso, você é um rapaz bem corajoso. Eu acho que você é um rapaz bem corajoso. Ai, filha, eu gosto. Azul de novo. É um abraço que a gente precisa muito da ajuda do negócio azul. Tia, vem aqui. Vamos ver isso aqui primeiro, tá bom? Tá bom? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Faz assim, toma. Fecha a mão, batira. Vira o braço assim. Eu vou fechar direto, tenta de ganhar. Eu vou baixar um pouquinho mais. Mas tem força, né? É. Eu vejo se piora. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tô brabo, né? Não tem medo nenhum. Vai fazendo assim, com a mão. Deixa eu melhorar aqui esse carro, porque ele tá muito... A mãe chegou aí, né, mãe? A mãe tá aqui em cima, deixa eu ver. Esse braço. Vai, abre e fecha, tia. É só a direita, cara. Eu não consigo. Não vai, entendo... Ué, João. Tá sem força? É. Não, João. Eu não consigo. Deixa a mãozinha aqui fechada, tá tia, mãe? Não, não, j'tia. Fecha bem essa mão. Deixa eu passar aqui esse suado. Pra ver como é que tá. Tem que ajudar aqui, porque... De manhã eu não consigo. Tá, de manhã o João não consegue. João não tem muita força, de manhã. Não pode tirar. Não, não, eu. Ó, a vida não é muito boa. Ela tá dormindo. Na verdade, ela tá dormindo. Aí você vai fazer assim e a tia vai ficar muito triste Tira a boca, tira a boca Relaxa, vamos respirar Ó, faz o olhinho, vamos puxar lá Aqui aperta o bracinho A tia promete que ela vai soltar já Vamos ficar quietinha aqui assim Com esse bracinho aqui Quer pra mais segurar a mão? Aqui ó Não pode mais pôr a mão aqui Não, bota a mão em frente Vamos relaxar, vamos ficar quietinho Porque quanto mais demorar, pior Fecha bem a mão pra mim Vai segurar a mãozinha dele aqui Não pode ficar à vontade Só não pode mexer mais esse braço aqui, tá bom? Posso confiar? Pode Então pronto, esquece o tarotinho Não mexe o braço Olha pra cá Olha aí, já foi Não mexe Fica quietinho, senão não vai sair o sangue Olha, não mexe Ela tem que furar você de novo Isso mesmo Nem fechou a mão, né, João? Deixa a mão aberta Relaxa Aí ó Tá no sangue todinho Não mexe o braço, João Você tá mexendo aqui Fica parado Fica parado Vai parar ele Vai parar o sangue Vai parar o sangue Vai parar o sangue É quietinho É porque ele mexe o braço Não é puxando É que fica A tia tá terminando Eu prometo a você que eu vou soltar agora o garrotinho Que tá te incomodando, tá bom? A tia vai soltar Ó, ó Você tá fazendo Você tá fazendo aqui Fica quieto, fica quieto Vai tá aqui Aperta essa mão aqui O outro aqui, relaxa Tá acabando lá, ó Vou soltar Vai soltar Esse aqui que te incomoda, não é? Pronto Soltei Acabou, viu? Você não tem mais o que mexer aí Viu? Acabou Caralho Aperta aqui o agudão pra tia Caralho Caralho O que dói É o negócio azul Mas a agulha não Acho que não foi nada E aí, como é que tá se sentindo? Fraco Fraco É Fraco, João Fraco? Você que é um garoto brabo de futebol Fala assim pra galera Valeu Valeu Tá bom, tá esperado, tá bom? Como é que se diz? Obrigada Nada, vai com Deus Até logo Muito obrigado, tá? Tchau 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 Eita Engageou? Caralho Caralho Esse vai bombar, hein? Esse vídeo vai bombar, gente. Vai bombar. E a meta das likes desse vídeo é de 3 mil likes, hein? 3 mil likes. 3 mil likes. Quero que vocês baterem. Uma meta muito difícil, mas... Vocês vão bater. Vocês são os melhores inscritos do mundo. Então, esse foi o vídeo, galera. Se você gostou do vídeo, é logo lá que se inscreva no canal. Tchau! Tchau!